Olá pessoal, no vídeo de hoje irei explicar como é que tu podes adiar as atualizações do Windows Update no Windows 10 por 35 dias. Então para fazeres isso é bastante simples. Basta ir ao teu menu iniciar e agora vais até definições. Aqui em definições vais até atualizar e segurança. E agora aqui em atualizar a segurança vais até Windows Update e agora vais até opções avançadas. E agora aqui em opções avançadas vais aqui em colocar em pausa atualizações e marcas esta caixinha aqui para adiar as atualizações por 35 dias. Como podes ver até gera aqui a data. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste deste vídeo deixa o teu gosto, subscreve também o canal aí embaixo se quiseres e até o próximo. Tchau! Tchau!